A primeira regra é se divertir. Não se estressar. Contato bem próximo com a natureza. Se a pessoa se integrar, sujar o pé de lama, ver o mato, sentir o cheiro, essa é a regra. Contato com a natureza, com seus colegas de trabalho, com os colegas de outras áreas. Seguramente, acho que a parte mais difícil para todos é o remo. Na corrida a gente foi tranquilo, mas o bote foi mais pesado. Remar foi difícil, porque no equipo não tivemos nenhuma prática, mas pudimos sair. Certo, velho! É, siente, siente. Solete onde? Joga no chão! Vamos lá, Lilian! Vamos lá! É bom lá, ó. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É uma experiência única, eu acho que é inolvidável para mim. Agora estou um pouco cansada, mas valeu a pena. O visual e o dia hoje favoreceu muito, então a gente disse, nossa, foi maravilhosa a experiência, foi muito bom, ano que vem a gente está de novo. Tchau.